Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método, o solo Onde você está faturando aquela grana super insana rapaziada Exatamente isso, vai ser ali mais ou menos 1 milhão e quatrocentos a 1 milhão e meio Mais ou menos, em mais ou menos 3 a 4 minutos Tá bom pessoal, aqui é o seguinte galera O método é muito top, mas é insano É fácil de fazer, praticamente o requisito que vocês vão precisar ter É ter a grana pra comprar as 3 propriedades mais caras Nos últimos slots da sua listagem de propriedades Tá bom? Só que pessoal, a parada é o seguinte É, vocês estão escutando as vozes aí né É o pessoal aqui na sessão Tá, deixa eu abrir uma pare aqui Se não fica o pessoal da sessão que eu tô na pública Então, vou fazer uma publicamente Deixa eu só criar aqui uma pare Perfeito Tá bom? Então pessoal, aqui é o seguinte ó O que que acontece? O glitch, eu fui fazer um teste Na minha conta aqui O que que aconteceu? Eu perdi os trajes Tá bom? O glitch faz uma fusão entre os personagens E é como se fosse aquele método Que tinha antigamente de você liberar as máscaras do Krampus Quando você fazia traje com a máscara do Krampus Ou a meia vermelha Você perdia trajes que tivesse Meia na canela do modo adversário Trajes que tivesse corpo inteiro E balístico É... Preto Tá bom? E aí eu tô fazendo glitch Na hora que eu fui fazer um peão aqui Nos meus trajes Só fiquei com a raspa do tacho, mano Olha aqui galera Perdi o vermelho Perdi verde Laranja É... O rosa Eu perdi Fiquei só com essas Essas... Desgrama aqui Tá certo? Então pessoal O glitch é muito bom Para quem não tem trajes Mode Trajes É... Com meia na canela Do modo adversário Trajes Que não tem balístico preto Trajes que não tem corpo inteiro Então Se você tem esse tipo de traje Não faz esse glitch, cara Porque senão você vai perder Eu perdi aqui Mas eu faço de novo Eu tenho um programa Eu faço as paradas E o glitch só vai funcionar Pro PS4 Porque usa atividade recente Usa... Suspender o aplicativo Tá bom? Então por enquanto Vamos ver se a gente Acha uma forma É igual o glitch Que eu trouxe ontem Do Frozen Money Entendeu? Tem que arrumar uma forma Eu fui tentar lá Tá difícil Não consigo achar uma forma Tá? Então vai ser a mesma coisa Esse aqui A culpa não é minha Não é eu Não criei esse glitch Os criadores Está na descrição Tá bom? A forma de fazer ele Usa Eu suspender o aplicativo Nesse aqui No de ontem Eu usava atividade recente Enfim São coisas que no Xbox Não tem galera Então não me culpem Eu vou fazer o que for Para tentar trazer a versão Para a plataforma do Xbox Mas isso É... Depende muito Porque muda muito O sistema dos consoles Ok? Mas claro Se tiver uma forma Vocês podem ter certeza Que eu vou trazer para vocês Tá bom? Pessoal Funciona como? Eu tenho aqui Vou aqui Nós vamos precisar Ter uma graninha Prefeito? Para fazer o que? Para comprar As propriedades Mais caras Que são Os eclipses Os eclipses aqui Eu já comprei Tá bom? Eu já comprei Então um exemplo aqui É... Vou só mostrar Aqui ó Os três de baixo São três Tent houses E switch São os mais caros Tá? O mais caro Tá em último O... Um pouquinho Não tão caro Né? Vamos dizer O segundo lugar Mais caro Tá em penúltimo E o terceiro Do lugar Dos mais caros Tá em antepenúltimo Então só vai funcionar Nessas três vaguinhas aqui Tá bom? Nas outras não funciona Ok? Então eu já comprei Vocês comprem aí Os mais caros Nessas... Nessas vagas aqui Do seu slot Seja bem-vindo Alan Almeida Se inscreveu no canal Durante a gravação E a parada é o seguinte Pessoal Olha só O que vocês vão precisar fazer Vocês preparem Uma atividade É... Aqui ó Vem aqui Iniciar galeria de captura Faz um pequeno videozinho É... Uma gravação de um pequeno video Que é... Duas vezes share Né? Duas vezes o botão share E vocês conseguem gravar Um pequeno videozinho E depois desgrava É... Duas vezes share Pra finalizar o video Tá bom? Tem um aqui Olha aqui ó Videoclipe Eu tenho um aqui ó Tá? Que eu só fiz uma pequena gravaçãozinha Tá bom? Então eu vou apertar o botão options Em cima dele E vou ficar aqui em cima De recortar Tá bom? Duas FPS Volto pro jogo Duas FPS Eu vou lá em cima De recortar Perfeito? Ok Então agora é o seguinte Vou... Vou apertar start GTA online Vou vir aqui Em sair Do GTA online Vou lá pro modo história É lá onde tudo acontece Tá bom pessoal? O esquema é muito simples galera É muito fácil Eu curti muito É muito bom o glitch Tá? É muito bom o glitch Porque você ganha Um milhão e quatrocentos Direto na conta É direto Então pelo amor de Deus Cara Se você tem os seus trajes da hora Não faz Você vai perder São meia na canela Do modo adversário Roxa Verde Rosa E laranja Tá bom? Traje se ele tiver bugado Com o corpo inteiro dentro Vai sumir também Se tiver com capacete balístico Vai sumir também Então era tudo aquele esquema Que no crampo sumia lá Aqui também vai sumir Tá bom? Então não corre o risco Se você tem os seus trajes Não corre o risco Chegou no modo história? Perde start Vai vir aqui em GTA online Joga GTA online Seção apenas por convite Clica Fica na tela de alerta Então assim é o seguinte galera A gente vai clicar aqui Na hora que vê o círculo laranja Lá no canto Bem rápido Duas vezes PS E clica aqui em recortar Vai perguntar pra suspender o aplicativo Você confirma Depois aperta o botão PS E volta pro jogo bem rápido Tá bom? Então vamos lá Se você errar e ficar na nuvem infinita Se errar vai ficar na nuvem infinita É só desligar a internet E voltar pro jogo Modo história e fazer de novo Tá bom? Então vamos lá Confirmei Laranja Duas vezes PS Recortei Sim Vai suspender Aperta o botão PS Volto pro jogo Agora Essa é a tela A gente aperta X Nesses dados aqui Vai vir Do personagem Está indisponível A gente continua Tá bom? Já deu certo Eu fui rápido Se você demorar Aí não vai dar essa tela de dados Pá Aí você não vai conseguir Confirmar E muito menos A do personagem Então as duas telas Que vai vir Você confirma com X E a outra do dados Ali você confirma com X Se você demorar Não vai aparecer nada disso Vai ficar aqui na nuvem infinita E é só desligar a internet E ligar de novo Vai que é uma história E repete o processo Tá bom galera? O glitch é tranquilo de fazer Mas que é isso? Eu fui testar logo Com a minha conta preferida Minha conta principal Aqui do PS4 Meus trates Que eu fiz no DMO No Save Editor E tomei lá, né? Mas tudo bem Sou cobaia de vocês Então arrebenta O botão de like Quer fazer No segundo personagem Pode fazer Lá não tem traje Você pode fazer Vai guardar o dinheiro no banco Mas se fizer com o personagem Que tem os trajes Os requisitos que eu falei Você vai perder Tá bom filho? Então não chora Avisei isso umas 4 vezes Chegou aqui Você pode perceber Que eu trocou de personagem Do nada Tá ligado? Vai trocar Vai vir pro seu personagem 2 É Precisa ter o personagem 2 Tá bom pessoal? Vai necessitar Do personagem 2 Perfeito? Então aqui galera Agora vocês vão Apertar Start GTA Online E vai vir aqui Em troca de personagem Tá bom? O que que acontece? O seu personagem 1 O que você começou Vamos O que você começou Não importa o personagem O que você começou Ele vai estar indisponível Ele vai falar pra tentar de novo Não vai dar pra gente selecionar E a gente vai selecionar ele E vai dar E vai ir Mas vai cair com 2 Aí é onde Já estamos bugados Tá ligado? Já vamos estar bugados Olha só que top Perfeito É Estamos no nosso aqui No feminino Vamos Pro masculino No caso Pro personagem Não importa o sexo Tá? Olha lá galera Tentar novamente Ele tá bugado Então a gente clica nele No que a gente tá fazendo O glitch Tá? Vai dar essa tela preta Rapidona Do nada Bugou geral E aí vai voltar Pro outro personagem Que no meu caso É o feminino Tá bom galera? Não importa o sexo Dos personagens Não importa se você Tá fazendo com 2 Tá fazendo com 1 Tá bom? Só segue aí Vai arrebentando no like Que porra Perdi meus trajes E era traje top Que eu fiz no DMO Rapaziada Traje Tudo bugadinho Tudo O que eu gravei ontem Vocês não acharam bonito? Então já era Acabou Tá? Perdi tudo Mas Então galera Como eu falei Vou clicar lá no masculino Lá no meu outro personagem Que eu tô fazendo Vai falar pra tentar de novo E ele vai bugar E aí vai voltar Pro outro personagem Agora já não tô bugado Agora perfeito Agora é a hora Que eu vou pegar Meu celular E eu vou ir com vocês Nessa matemática aí Tá bom? Aqui a gente vai Na internet Eu vou tentar Eu vou tentar fazer a matemática Com vocês Da minha grana Ali em cima Tá bom? Então aqui é o seguinte Agora a gente vem aqui Pra comprar Os apartamentos Bem menor preço Clica no menor preço Que tiver aqui Tá bom? Comprar E agora a gente Vai lá Nos três de baixo Que a gente comprou As propriedades Galera Eu vou fazer a matemática Com vocês Eu tenho quatro bilhões Ali na conta Mas eu preciso somente Somar Os últimos ali Em milhões Tá bom? Então eu vou pegar ali Vou pegar os Vamos supor Que eu tivesse ali É Três Oito Sete Três Meia Sete Meia Então vamos supor Que eu tivesse Três milhões Os final ali Eu tenho Quatro bilhões Cento e oitenta e três Milhões Oitocentos e setenta e três Mil Seiscentos e setenta e seis Dólares Vamos supor Que eu tivesse Só Três milhões Oitocentos e setenta e seis Mil Tá? Então Ó Vou vender aqui Né? Vou comprar por cima E eu vou ganhar um valor De volta Que é Quinhentos e vinte mil Ali eu já ganhei Quinhentos e vinte mil Vai marcando aí Tá? Quinhentos e vinte mil Tá bom? Agora vou comprar A outra propriedade Mais barata Tá bom pessoal? Mais barata Lá naquele Antepenúltimo Né? No penúltimo Na verdade E aí vou ganhar Mais quatrocentos e sessenta e cinco mil Perfeito Perfeito Agora eu vou Voltar aqui Uma propriedade mais barata de novo Em cima daquela mais cara E aqui eu ganho mais Tá bom? Quatrocentos e vinte e seis mil Totalizando vai dar isso o que? Um milhão quatrocentos e pouquinho Tá bom pessoal? Faz a matemática vocês aí Tá? Então veja lá que agora Eu tava com três milhões e oitocentos e setenta e seis E agora lá no final Eu tô com cinco milhões Duzentos e oitenta e oito mil Tá bom pessoal? Faturei um milhão e quatrocentos mais ou menos Perfeito Saio daqui Tá bom? Fez essa compra Faturamos essa graninha Vai vir aqui em trocar de personagem de novo A gente vai voltar agora Agora o personagem lá Vai tá tudo tranquilo Ele não vai tá bugado Perfeito? E a gente vai conseguir selecionar ele de boa E a gente vai voltar Vai fazer um save lá E pronto É só fazer de novo Tá bom? É isso que vocês vão fazer Repetidamente Infinitamente Massivo Daquele jeito Vai ganhar muita grana E esse método aqui É insano demais Tá saindo cada método maluco Olha ó Vou colocar no meu Meu personagem que eu iniciei O glitch Aí você fala Mas hermano As propriedades mais baratas agora tá lá Não galera É esse o glitch Você consegue Comprar os mais baratos Em cima dos mais caros Volta a diferença do valor Pra você Você fatura um milhão e quatrocentos Tá? E a propriedade mais cara Continua lá no personagem Que você inicialmente fez o glitch Então esse é o processo Esse é o glitch Você compra as propriedades mais baratas Bugado no seu personagem secundário Como se É como se As propriedades do seu primário Que você tá fazendo Tivesse no seu secundário O jogo não reconhece Que você comprou Mas ele reconhece a grana A grana fica salva Mas a propriedade que você comprou Em cima da outra Não Não fica salva Então dá pra você fazer infinitamente Você agora não vai precisar Comprar os mais caros de novo Senão não ia valer de nada Ia dar no mesmo Então obviamente Vai tá lá Os apartamentos mais caros No mesmo lugar Que a gente inicialmente Começou o glitch E pronto galera É simples assim É top Arrebenta no botão de like A gente vem pra uma sessão pública Eu aconselho vocês sempre Tá Ativando o modo passivo Para que você não venha Se encontrar Em treta E o pessoal te matar E acabar estragando o glitch Tá bom? Então galera É assim Eu achei o glitch muito bom O foda é que tá perdendo os trajes Quando envolve personagens Assim perde os trajes Cheguei na sessão Tá lá 5.288.000 Tá lá Inicialmente eu comecei com 3.876.000 Perfeito? Pra salvar aqui É só Você Beleza Tudo bem A minha tropa pode ir embora Você vai parar o carro? Não Quero resgate não Troquei o traje Vai salvar ali Círculo laranja Se você não salvar Se você não salvar Você faz alguma coisa Pra que ele salve É inventário Munição Compra munição Faz as paradas aí Tá bom pessoal? Aqui ó Comprar uma muniçãozinha aqui Eu saio Não salvou Perfeito Estilo Estilo paraquedas Liga o paraquedas Vê se salvou Agora salvou Pronto pessoal Agora é só ir lá Pro modo história Tá bom? Fazer o mesmo processo E inicialmente É isso Tá bom galera? Vai fazer esse processo repetidamente Infinitamente Ganhando 1.4 milhão A cada bugada Que você faz aí Eu demorei muito Pra falar Claro Tem que explicar Trocar um papo Mas eu espero Que vocês tenham gostado Tomem cuidado Que o glitch Ele tem o efeito colateral De vocês perder os trajes Tranquilão Tá lá A grana tá lá 1.4 milhão Desfaturado Espero que vocês tenham entendido Rebenta o botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Fiquem com Deus